A Argentina, oficialmente República Argentina, é o segundo maior país da América do Sul em território e o terceiro em população. Constituída por uma federação de 23 províncias e a cidade autônoma de Buenos Aires, é o oitavo maior do mundo em área territorial e o maior entre as nações de língua espanhola. A Argentina faz fronteira com Paraguai e Bolívia ao norte, Brasil e Uruguaia Nordeste, e Chile a oeste e sul, reivindica uma parte da Antártida e as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e Sanduís do Sul, administradas pelo Reino Unido. O país tem uma rica história desde o período paleolítico até a colonização espanhola em 1512. Após lutas pela independência de 1810 a 1818 e uma longa guerra civil, reorganizou-se em uma federação de províncias com Buenos Aires como capital. Apesar de golpes militares e instabilidades no século XX, a Argentina é reconhecida como uma potência média, destacando-se como uma das maiores economias da América do Sul, com alta classificação no Índice de Desenvolvimento Humano. É membro fundador da ONU, Mercosul, União de Nações Sul-Americanas e da OMC, permanecendo como membro do G20. Os europeus inicialmente chamaram os habitantes da Argentina de rioplatenses, por um equívoco de Sebastião Caboto em 1526. Ele confundiu o estuário do rio Uruguai com o rio de La Plata, devido a metal precioso nas mãos de indígenas, proveniente de uma expedição portuguesa. Apesar do esclarecimento, o termo persistiu. A Argentina surgiu em 1602, usado por Miguel Delbarco Centeneira. Desde o século XVIII abrange toda a região do Rio da Prata, incluindo Uruguai, Paraguai e parte do Rio Grande do Sul. Antes da colonização europeia, a Argentina tinha vestígios de vida humana nos períodos paleolítico, mesolítico e neolítico. Entre 4000 e 2000 a.C., áreas do interior ficaram despovoadas devido às secas. Na colonização, a Argentina abrigava diversas culturas. Caçadores e coletores sem cerâmica, como Selknam e Yagan. Caçadores avançados, coletores como Puelche, Querandi e Serranos, conquistados pelos Mapuches. E agricultores com cerâmica, como Charruas, Minuanos e Guaranis no Nordeste, Diaguitas no Noroeste, Toconotes e Comexingones no Centro, e Uarpes no Centro-Oeste. Os europeus exploraram a região pela primeira vez em 1502 com Américo Vespúcio. Juan Díaz de Solis e Sebastián Cabote, navegadores espanhóis, chegaram em 1516 e 1526. Pedro de Mendoza fundou Buenos Aires em 1536, mas foi abandonada em 1541. Colonização veio do Paraguai, Peru e Chile, fundando cidades como Santiago del Estero, Londres, Mendoza, São Juan, São Miguel de Tucumã, Santa Fé, Córdoba e São Luís. No século XVI e XVII, a economia baseava-se na exploração de prata com mão de obra indígena. Jesuítas espanhóis criaram missões para proteger os nativos. A pecuária prosperou nos Pampas desde 1556, tornando-se base econômica no século XVIII. Em 1776, o vice-reino do Rio da Prata foi criado, com Buenos Aires como capital. A cidade resistiu a invasões britânicas em 1806 e 1807. Ideias iluministas geraram críticas à monarquia absolutista, intensificadas pela Guerra Peninsular e a queda de Fernando VII. Após a Revolução de maio de 1810, a Argentina emergiu como estado sucessor ao vice-reino do Rio da Prata. A junta, governo local em Buenos Aires, enfrentou desafios na Guerra da Independência, vencendo em Córdoba, mas perdendo na Banda Oriental, Alto Peru e Paraguai. Os revolucionários dividiram-se em centralistas e federalistas, marcando décadas de independência. Em 1816, o Congresso de Tucumã formalizou a Declaração de Independência. São Martim assegurou a independência do Chile e Peru. Buenos Aires teve constituições centralista e federalista. A Batalha de Cepeda de 1820 encerrou o governo do diretor supremo. Juan Manuel de Rosas liderou a Confederação Argentina após Guerra Civil. Urquiza, presidente em 1852, promulgou a Constituição de 1853, mas Buenos Aires se separou temporariamente. Ao vencer Urquiza na Batalha de Pavon, em 1861, Bartolomé Mitri tornou-se o primeiro presidente da Argentina reunificada, consolidando a predominância de Buenos Aires. As presidências subsequentes de Sarmiento e Avelaneda estabeleceram as bases do moderno Estado argentino. De 1878 a 1885, liderada pelo general Júlio Argentino Roca, a Argentina expandiu seu território para o sul, conquistando a Patagônia na campanha do deserto, resultando no extermínio de indígenas patagonios e foeguinos. A partir de 1880, dez governos federais consecutivos adotaram políticas econômicas liberais, impulsionando uma massiva imigração europeia que reinventou a sociedade e economia argentinas. Em 1908, o país era a sétima nação mais próspera do mundo, com crescimento expressivo na população, economia e infraestrutura, destacando-se como um dos cinco maiores exportadores mundiais e alcançando o notável desenvolvimento educacional. Até 1910, a Argentina subiu no ranking econômico global, superando nações como Dinamarca, Canadá e Países Baixos, com renda per capita superior à Itália, Espanha, Japão e Brasil. Apesar dessas conquistas, o processo de industrialização enfrentou desafios, mantendo setores manufatureiros intensivos em mão de obra nas décadas seguintes. Em 1912, o sufrágio universal masculino e secreto foi promulgado pelo presidente Roque Sáens Penha, permitindo a eleição de Hipólito Irigoyen em 1916. Irigoyen implementou reformas sociais e econômicas, ampliando a assistência aos agricultores e pequenas empresas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Argentina permaneceu neutra, mas enfrentou uma crise econômica na segunda administração de Irigoyen, influenciada pela Grande Depressão. Em 1930, Irigoyen foi deposto por um golpe militar liderado por Uriburu, marcando o início de um declínio econômico e social. O país, que permaneceu entre os 15 mais ricos até meados do século, enfrentou um período de subdesenvolvimento constante. Uriburu governou por dois anos. Depois, Justo foi eleito em uma eleição fraudulenta e assinou um tratado controverso com o Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Argentina manteve neutralidade, apoiada pelo Reino Unido, mas rejeitada pelos Estados Unidos após Pearl Harbor. O novo golpe militar precedeu a declaração de guerra às potências do eixo antes do fim da guerra na Europa. Perón, popular entre os trabalhadores, foi preso, mas sua libertação após manifestações levou à eleição de 1946. Perón criou o peronismo nacionalizando indústrias, melhorando salários e condições de trabalho. Sua esposa, Eva Perón, promoveu o sufrágio feminino e assistência social. A economia declinou em 1950 devido a gastos excessivos. Perón foi reeleito em 1951, mas a saúde de Eva deteriorou-se, enfraquecendo o governo. Em 1955, um golpe levou Perón ao exílio. Aramburu proibiu o peronismo, mas Frondizi, eleito em 1958, buscou reconciliação, sendo deposto em 1962. Elia foi eleito em 1963, mas seu esforço para legalizar o peronismo resultou em um golpe liderado por Ongania em 1966. Ongania foi afastado em 1970. Em 1971, Perón retorna, sendo eleito presidente em 1973 e sucedido por Isabelita Perón após sua morte em 1974. Durante o governo de Isabelita, o país mergulhou no caos político com grupos extremistas promovendo sequestros e assassinatos, gerando um período de terror. Em março de 1976, um golpe derrubou a presidente, dando lugar à ditadura militar liderada pelo general Jorge Rafael Videla, marcada por intensa repressão. A administração de Videla foi caracterizada por violações aos direitos humanos, conflitos com o Chile e sequestro de bebês de opositores. Apesar do crescimento econômico e modernização, a guerra nas Malvinas, em 1982, resultou no fracasso argentino e na queda da ditadura militar. Em 10 de dezembro de 1983, Raul Alfonso assume a presidência, marcando o retorno da democracia argentina. Após descobertas de mortes durante a ditadura militar, Alfonso ordena a prisão de comandantes militares, mas enfrenta revoltas, resultando em anistia para comandantes subalternos. A hiperinflação gera saques e quebra-quebras. Em 1989, Carlos Menem, com inflação de 5 mil por cento, assume a presidência. Seu governo adota medidas contra a inflação e uma orientação econômica neoliberal. Em 1991, o peso argentino equipara-se ao dólar, o Mercosul é formado, e setores são privatizados. A reeleição de Menem em 1994 não impede aumento do desemprego e recessão. Em 1999, Fernando de La Rua assume em meio à recessão e problemas nas exportações. A gestão enfrenta a crise econômica, resultando em congelamento de gastos, redução de benefícios e auxílio do FMI. Em 2001, a crise se intensifica, levando a protestos, corralito, e renúncia de La Rua em dezembro. Eduardo Dualde assume interinamente em janeiro de 2002, decretando moratória e abandonando a paridade peso-dólar. Enfrenta a crise socioeconômica com alta taxa de desemprego. Após protestos em 2002, a economia se estabiliza e o corralito é suspenso em dezembro. Néstor Kirchner é eleito presidente em 2003, reestrutura dívida, paga o FMI, renacionaliza empresas e promove investimentos. Em 2007, Cristina Kirchner assume e enfrenta desafios, como derrota de plano de aumento de impostos e intervenção estatal após a crise global de 2008. Reeleita em 2011, enfrenta perda de maioria no Congresso em 2009. Maurício Macri é eleito presidente em 2015, encerrando o kircherismo. Seu governo, de 2015 a 2019, adota política neoliberal, enfrentando inflação e buscando ajuda do FMI. Alberto Fernandes, kircherista, é eleito em 2019. Enfrenta alta inflação e desafios econômicos, incluindo renegociação da dívida e pandemia de Covid-19. Javier Milley, conhecido por sua imagem complexa e controversa, marcada por uma mistura de vistas populistas e libertárias, é eleito em 2023. A Argentina, no sul da América do Sul, tem a Cordilheira dos Andes ao oeste e o Oceano Atlântico ao sul e a leste. Com uma área de 2.780.400 de quilômetros quadrados, 1,57% é água. Dividido em seis regiões, incluindo os Pampas Férteis e a Patagônia ao sul. O Monte Aconcagua, ponto mais alto com 6.959 metros, destaca-se, enquanto a Laguna Del Carbon, a 105 metros abaixo do nível do mar, é o ponto mais baixo. Os principais rios incluem Paraná, Pilcomaio e Uruguai, formando o estuário do Rio da Prata. A costa atlântica de 4.725 quilômetros varia de dunas a falésias. A plataforma continental argentina é ampla, conhecida como o Mar Argentino, com influência das correntes do Brasil e das Malvinas. A flora varia desde plantas subtropicais no Gran Chaco até os Pampas produtivos, com poucas árvores nativas, e áreas de savana próximas aos Andes. O governo conserva quatro monumentos naturais e 33 parques nacionais. O clima argentino varia de subtropical no norte a subpolar no sul. O norte tem verões quentes e úmidos, invernos leves e secos, sujeitos a secas periódicas. O centro apresenta verões quentes com trovoadas e invernos frios, enquanto o sul tem verões mornos, invernos frios com nevoadas intensas, especialmente em áreas montanhosas, devido a altitudes mais elevadas. Principais correntes de vento incluem o vento pampero frio, o zonda quente e seco, causador de incêndios e nevascas, e o sudestada semelhante ao noríster com chuvas fortes e inundações costeiras, mais comum no final do outono e inverno na costa central e estuário do rio de La Plata. No censo de 2001, a Argentina tinha 36,26 milhões de habitantes, e em 2010, o número subiu para 40,09 milhões. O país é o terceiro mais populoso da América do Sul e o trigésimo terceiro do mundo, com densidade populacional de 15 HAB, quilômetros 2. Em 2010, a taxa de crescimento foi de 1,03%, com 17,7 nascimentos e 7,4 mortes por mil habitantes. A proporção de pessoas com menos de 15 anos é 25,6%, e com 65 anos ou mais é 10,8%. A Argentina é urbanizada com metade da população nas dez maiores áreas metropolitanas, sendo Buenos Aires uma das maiores do mundo, com 13 milhões de habitantes. Outras grandes áreas urbanas incluem Córdoba, Rosário, Mendoza, Tucumã, La Plata, Mar del Plata, Salta e Santa Fé. A Constituição assegura a liberdade religiosa, mas o artigo 2 declara o apoio do governo federal à religião católica apostólica romana. Não há religião oficial do Estado nem separação entre igreja e Estado, tornando a Argentina ambígua em termos de laicidade. Até 1994, o presidente deveria ser católico, mas desde 1945, judeus ocuparam cargos de destaque. A influência católica persiste na política e molda a legislação. Em uma avaliação de regulação religiosa, pontuação de 0,10, onde 0 indica baixa regulação, a Argentina pontua 1,4 no regulamento do governo da religião, 6,0 na regulação social da religião, 6,9 no favoritismo governamental e 6 na perseguição religiosa. A liberdade religiosa é garantida pelo 14º artigo da Constituição, apesar do reconhecimento especial da Igreja Católica. Esta possui estatuto jurídico diferenciado, equiparado a uma entidade de direito público não estatal. Embora não seja religião oficial, um acordo com o Vaticano regula as relações entre Estado e Igreja Católica. Segundo o Old Christian Database de 2009, 92,1% dos argentinos eram cristãos, predominantemente católicos, embora esse número tenha diminuído. Agnósticos muçulmanos, judeus, ateus e budistas representam outros segmentos. Evangelicos constituem cerca de 9% da população, com destaque desde os anos 1980. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a sétima maior congregação cristã, com mais de 373 mil seguidores. Além disso, há crenças populares como o culto à difunta Correia, a Madre Maria, a Pancho Sierra, a Gauchito Gil e a Zeferino Namuncurá, beatificado em 2007 pela Igreja Católica. A língua oficial da Argentina é o espanhol, também chamado castelhano. O vos eu, uso do pronome vos em vez de tu você, é amplamente empregado, gerando formas verbais alternativas. O dialeto predominante é o reoplatense, falado principalmente na bacia do Rio da Prata. A influência italiana e de outros imigrantes europeus deu origem ao lunfardo, uma gíria regional. Um estudo do Conicea e da Universidade de Toronto revelou que o sotaque dos portenos, habitantes de Buenos Aires, se assemelha mais à língua napolitana do sul da Itália. Segundo o etologue, há cerca de 1.5 milhões de falantes de italiano, tornando-se a segunda língua mais falada, e um milhão de falantes de árabe levantino no país. O alemão padrão é falado por 400 mil a 500 mil argentinos de ascendência alemã, sendo a quarta língua mais falada. Comunidades indígenas preservam suas línguas originais, como o Guarani no Nordeste e o Quixoa no Noroeste. O Aymar é falado por imigrantes bolivianos, enquanto na Patagônia, o galês é usado por cerca de 25 mil habitantes. Os idiomas recentemente introduzidos incluem chinês e coreano, principalmente em Buenos Aires, além da influência do inglês, português brasileiro e francês no país. A Argentina é reconhecida como o país de imigrantes, assim como Canadá, Austrália, Brasil e Estados Unidos. A maioria dos argentinos descende de colonos da era colonial e imigrantes europeus dos séculos 19 e 20, principalmente da Itália e Espanha. Cerca de 86,4% da população se identifica como de ascendência europeia, 8% como mestiça e 4% de ascendência árabe ou asiática. No censo mais recente, 1,6% se auto-identificaram como indígenas. A herança étnica argentina é predominantemente branca, 85%, com 14% de mestiços e 1% indígena, conforme estimativa de Licanzo Fernandes. O recente fluxo de imigração ilegal vem principalmente de Bolívia e Paraguai, com um programa governamental chamado Pátria Grande, incentivando a regularização de imigrantes ilegais, resultando em mais de 670 mil pedidos processados. Estudos genéticos apontam que a composição é 77,8% europeia, 17,9% indígena e 4,1% africana, incluindo contribuição do norte de África. Outro estudo de 2023 sugere que a média argentina é aproximadamente 85% europeia e caucasiana, com apenas 12,5% de indígenas e 1,1% de africanos. Em relação à linhagem materna, 56% possuem DNA mitocondrial ameríndio, contradizendo estimativas recentes que sugerem que menos da metade dos argentinos tem ascendência nativa, apontando para cerca de 27%. A Argentina é uma república constitucional com democracia representativa, governada por três poderes independentes definidos pela Constituição. Buenos Aires é a sede do governo. O sufrágio é universal, igualitário, secreto e obrigatório. O governo nacional tem três ramos. Poder Executivo. Presidente e Conselho de Ministros liderados por Alberto Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner. Poder Judiciário. Suprema Corte e Tribunais com juízes nomeados pelo presidente e pelo Conselho da Magistratura. Poder Legislativo. Congresso Nacional Bicameral, composto por Senado e Câmara de Deputados, com representação proporcional e mandatos específicos. Buenos Aires foi declarada capital em 1853, oficializada em 1880. Tentativas de mudar a capital foram feitas, mas a lei para transferir para Viedma, Rio Negro, foi suspensa em 1989 devido a problemas econômicos, permanecendo uma relíquia. A Argentina tem 23 províncias e uma cidade autônoma, divididas em partidos ou departamentos. Quatro regiões federadas, exceto Buenos Aires, promovem integração econômica. Região Central, Patagônica, Novo Cuyo e Grande Norte Argentino. A Argentina, potência média conduz sua política externa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Baseia-se em princípios de não intervenção, direitos humanos, cooperação internacional e resolução pacífica de conflitos. Membro ativo em organizações globais, destaca-se no G15, G20, ONU, Banco Mundial, OMC e OEA. Participa de missões de paz da ONU e é referência na integração latino-americana, priorizando o Mercosul, OEI, CELAC e o NAZUL. Na Antártida, a Argentina mantém presença desde 1904, com reivindicação de 965.597 km², alinhada ao Tratado Antártico. Disputa a soberania das Ilhas Falkland, Geórgia do Sul e Sanduís do Sul com o Reino Unido. O presidente mantém o título de comandante em chefe das Forças Armadas Argentinas, com separação legal entre defesa nacional e segurança interna. O sistema de defesa nacional, responsabilidade exclusiva do governo federal, inclui exército, marinha e força aérea, coordenados pelo Ministério da Defesa. Governado pelo Congresso através dos Comitês de Defesa das Casas, tem a missão principal de repelir agressões externas para garantir liberdade, soberania e integridade territorial. Missões secundárias incluem operações da ONU, apoio interno e defesa subregional. O serviço militar é voluntário, com alistamento entre 18 e 24 anos, sem constrição. Historicamente bem equipada, a defesa argentina gerencia instalações de pesquisa, estaleiros e fábricas, mas os gastos reais diminuíram desde 1981. O orçamento de defesa em 2011 foi de cerca de 0,74% do PIB, um mínimo histórico abaixo da média latino-americana. O sistema de segurança interior é administrado pelos governos provinciais federais e subscritores, coordenado pelos Ministérios do Interior, da Segurança e da Justiça a nível federal, monitorado pelo Congresso. Executado pela Polícia Federal, Prefeitura Naval, Gendarmeria e Polícia de Segurança do Aeroporto a nível federal, e pelas agências policiais locais a nível provincial, a Argentina enviou navios de guerra e aviões de carga para a Guerra do Golfo em 1991 sob mandato da ONU. Participou de esforços de manutenção da paz em locais como o Golfo de Fonseca, Chipre e Haiti. A Argentina tem símbolos nacionais definidos por lei, incluindo a bandeira nacional com três listras coloridas e o sol de maio, desenhada por Manuel Belgrano em 1812. O brasão de armas representando a união das províncias entrou em uso em 1813. O hino nacional argentino, adotado em 1813, foi escrito por Vicente Lopes Y. Planes. O laço da Argentina, usado desde 1810, foi oficializado dois anos depois. O ornero é o animal nacional desde 1927. O seibo é a flor, árvore nacional. E o pato é o esporte nacional. A Cichopsis balança e é a árvore de floresta nacional desde 1956, a Rodocrosita é a pedra nacional. Os pratos nacionais são o asado e locro, e o vinho é a bebida nacional. A Virgem de Luján é a santa padroeira do país. Em 1853, a Argentina tornou-se uma república representativa federal, o marco definido pela sua constituição. Imagine essa transformação como um intricado bordado, com cada província, 23 ao todo, tecendo sua parte na tapeçaria nacional. No coração dessa composição está o Distrito Federal, abrigando a imponente Buenos Aires, também conhecida como Cidade Autônoma de Buenos Aires. Essa diversidade de regiões e a centralidade da capital formam a rica trama da República Argentina. A Argentina possui a terceira maior economia da América Latina, com alto PIB per capita e qualidade de vida. Destaca-se como uma economia de renda média alta, apesar de enfrentar desafios históricos como recessões, desigualdade e pobreza. Rica em recursos naturais como gás natural, lítio, prata e ouro, a Argentina tem uma população altamente alfabetizada. Um setor agrícola voltado para exportação e uma base industrial diversificada. No entanto, sua história econômica é marcada por altos e baixos, desde ser a nação mais rica do mundo em 1896 até períodos de recessão no final do século XX. Atualmente é considerada um mercado emergente e faz parte das economias do G20. Apesar disso, a economia enfrenta desafios persistentes, como altos índices de inflação, críticas à manipulação de estatísticas oficiais e desafios na distribuição de renda. A Argentina ocupa a centésima segunda posição no Índice de Percepção de Corrupção de 2012. Entre os problemas destacados estão corrupção governamental, falta de independência judicial e entraves regulatórios que prejudicam a eficiência do país. Com o segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e PIB per capita na América Latina, A Argentina mantém sua posição como uma das economias do G20, ocupando o 19º lugar no PIB mundial em paridade do poder de compra, PPC. A Argentina destaca-se como um dos principais produtores mundiais de soja, milho, limão, carne bovina e lã. Com uma economia historicamente centrada na exportação de carne, mel e produtos agrícolas, O país mantém sua posição entre os líderes globais na produção agropecuária. A exportação de gado desempenha papel crucial no comércio internacional, impulsionando a economia argentina desde o século XIX. A indústria representa 19% do PIB argentino e está integrada à agricultura, com metade das exportações industriais sendo agrícolas. Em 2019, a Argentina tinha a 31ª indústria mais valiosa do mundo, avaliada em US cifrão 57,7 bilhões. Os principais setores incluem processamento de alimentos, veículos, produtos químicos, aço e eletrônicos, destacando-se na produção mundial de aço, veículos, cerveja, óleo de soja e girassol. A Argentina é um dos cinco maiores produtores mundiais de vinho, e a produção de cerveja superou a de vinho em 2000. Outros produtos industriais incluem vidros, cimento, plásticos, têxteis e eletrônicos, com centros industriais em Buenos Aires, Córdoba e Ushuaia. O setor de construção responde por mais de 5% do PIB, com destaque para edifícios residenciais. Na última década, a indústria argentina duplicou sua participação no PIB, crescendo 105%, especialmente em setores de alto valor acrescentado, como automotivo, minerais não-metálicos, metalurgia, têxteis e produtos químicos. O país também se destaca como centro de investimento em alta tecnologia, exportando para mais de 60 países em 2013, incluindo Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Índia. A Argentina é o país mais visitado da América do Sul e o quarto na América, recebendo mais de 5.3 milhões de turistas estrangeiros em 2010. Isso gerou cerca de 4.930 milhões de dólares de renda, com turistas principalmente do Brasil, Chile, Peru, Colômbia e países europeus. O vasto território argentino, com sua moeda valorizada após 2002, atraiu turistas estrangeiros e impulsionou o turismo interno. Em 2006, o setor representou 7,41% do PIB, destacando-se Buenos Aires como principal destino, especialmente pela sua atmosfera cosmopolita e o encanto do tango. A saúde na Argentina é garantida por meio de planos patrocinados por sindicatos, obras sociales, seguros governamentais, hospitais públicos e planos de saúde privados. Iniciativas governamentais para aprimorar a saúde pública remontam ao Tribunal Médico de 1780 do vice-rei da Espanha, Juan José de Vertes. Após a independência, surgiram a Escola de Medicina da Universidade de Buenos Aires em 1822 e a Universidade Nacional de Córdoba em 1877. O treinamento de profissionais de saúde nessas escolas impulsionou as cooperativas de tratamento durante a administração de presidente. O acesso aos cuidados de saúde reduziu a mortalidade infantil de 89 por mil nascimentos em 1948 para 12.9 em 2006, elevando a expectativa de vida ao nascer de 60 para 76 anos. A infraestrutura de transportes argentina é avançada com mais de 230 mil quilômetros de estradas, sendo 72 mil quilômetros pavimentados. Em 2021, havia cerca de 2.800 quilômetros de rodovias duplicadas, conectando Buenos Aires a várias cidades. Muitas dessas rodovias são privatizadas, mas as vias expressas são insuficientes para o tráfego local. A rede ferroviária tem 34.059 quilômetros, com serviços interurbanos encerrados em 1992, mas linhas sendo reativadas. O metrô de Buenos Aires, inaugurado em 1913, transporta cerca de um milhão de passageiros diariamente em 52.3 quilômetros. A Argentina possui 11 mil quilômetros de vias navegáveis, superando o sistema ferroviário. Destacam-se os rios de La Plata, Paraná, Uruguai, Negro e Paraguai. Aerolíneas Argentinas lideram os serviços aéreos nacionais e internacionais, junto com subsidiárias como a Austral Líneas Aéreas e a Líneas Aéreas do Estado, esta última de gestão militar para voos domésticos. Após a independência, a Argentina estabeleceu um sólido sistema nacional de educação, alcançando uma taxa de alfabetização de 97%. A educação é obrigatória dos 5 aos 17 anos, dividida em um nível primário de 6 a 7 anos e um secundário de 5 a 6 anos. Em 2006, um projeto foi aprovado para retornar ao sistema tradicional de educação secundária. A educação pública, gratuita do primário à universidade, enfrenta desafios devido à crescente demanda desde a década de 1970. Isso resultou em um declínio na qualidade, impulsionando o crescimento da educação privada, causando disparidades socioeconômicas. Aproximadamente um em cada quatro estudantes do primário e secundário e um em cada seis universitários frequentam instituições privadas. Quatro em cada cinco adultos concluíram o ensino fundamental, mais de um terço o ensino médio, e um em cada nove possui diploma universitário. A Argentina lidera em estudantes universitários na América Latina e no Hemisfério Sul, com reconhecimento internacional e prêmios de instituições filantrópicas, como a John S. Guggenheim Foundation e o Howard Hughes Medical Institute. Com cerca de 1,5 milhão de estudantes universitários, possui a maior taxa em relação à população total na América Latina e supera muitos países desenvolvidos. A Argentina se destaca com três prêmios Nobel em ciências, incluindo avanços no tratamento de doenças cardíacas e câncer. Destaques incluem o primeiro coração artificial implantado por Domingo Liota em 1969 e René Favaloro realizando a primeira cirurgia de Ponte de Safena. O país lidera pesquisas em biotecnologia, evidenciado pelo prestigiado Instituto Leloar. No âmbito nuclear, a Argentina possui um programa avançado, desenvolvendo reatores e exportando tecnologia. Comprometida com fins pacíficos, integra o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, fortalecendo esforços de não-proliferação nuclear. O país também investe em tecnologias emergentes como tinanotecnologia, biotecnologia e pesquisa espacial, incluindo colaborações internacionais. A Argentina produz cerca de 101.176 gigawatts-hora de eletricidade, principalmente através de fontes como hidrelétrica, 34.041 gigawatts-hora por ano, térmica, 56.385 gigawatts-hora por ano, e energia nuclear, 6.873 gigawatts-hora por ano. A distribuição ocorre nos sistemas interconectado nacional e interconectado patagônico, além de alguns sistemas isolados. O setor elétrico argentino é o terceiro maior da América Latina, focando em geração térmica, 57% da capacidade, e hidrelétrica, 39%. As energias renováveis têm baixa participação, apesar do potencial hidrelétrico inexplorado. A dependência na geração térmica a gás natural enfrenta riscos devido à incerteza na oferta desse recurso. A produção de petróleo e gás atingiu 38.323.048.738.000 metros cúbicos anuais, com reservas de 346.634.455.625.000 metros cúbicos, respectivamente. Em 2021, a Argentina tinha 11.350 megawatts em energia hidroelétrica, 21º maior do mundo, 3.292 megawatts em energia eólica, 26º 1.071 megawatts em energia solar, 43º e 219 megawatts em biomassa. A Patagônia possui grande potencial eólico capaz de abastecer um país como o Brasil, mas a infraestrutura inadequada dificulta a transmissão. Problemas financeiros e políticos afetam a exploração do gás, apesar de possuir o campo de vaca moerta, o segundo maior depósito de gás de xisto. Buenos Aires, a capital cultural argentina, reflete fortes influências europeias na arquitetura e na população, com destaque para a ascendência europeia. Os gaúchos também desempenharam um papel significativo, contribuindo com seu estilo de vida tradicional. Além disso, tradições indígenas como o consumo de erva mate permeiam a cultura geral. A literatura argentina, marcada por escritores influentes como José Hernandes e Domingo Faustino Sarmiento, reflete a luta entre federalistas e unitários no século XIX. Hernandes, federalista, resistia à centralização e europeização, enquanto Sarmiento defendia a imigração para modernizar o país. O nacionalismo literário de então evoluiu para o modernismo, com destaque para Ricardo Guiraldes e, posteriormente, o vanguardismo, representado por Jorge Luiz Borges. Outros notáveis incluem Juan Bautista Alberdi, Roberto Aruti e Júlio Cortázar, contribuindo para a rica tradição literária argentina. A indústria cinematográfica argentina produz cerca de 80 filmes por ano, com um dos maiores índices per capita na América Latina. Destaques incluem o pioneirismo argentino no primeiro longa de animação do mundo, de Querino Cristiani, em 1917. Desde os anos 1980, filmes argentinos ganharam reconhecimento global, como A História Oficial, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1986, e O Segredo dos Seus Olhos, Oscar em 2009. Buenos Aires é uma referência teatral, com o Teatro Colón sendo o marco nacional de ópera e clássicos, reconhecido pela melhor acústica do mundo. A Avenida Corrientes, conhecida como a Broadway de Buenos Aires, destaca-se na cena teatral nacional e internacional. O Teatro General São Martins e o Teatro Nacional Cervantes são importantes na Avenida Corrientes. Renomados dramaturgos argentinos incluem Griselda Gambaro e Coppe, enquanto Júlio Boca e Jorge Dom são grandes nomes da dança moderna. A indústria de mídia impressa argentina destaca-se com mais de 200 jornais, incluindo o Clarín, o mais vendido da América Latina, e o La Nacion, em circulação desde 1870. A Argentina iniciou a primeira transmissão regular de rádio do mundo em 1920, enquanto a televisão argentina, diversificada e popular, exporta muitos formatos para a América Latina. Em 2014, 87.4% dos domicílios tinham acesso à televisão por cabo ou satélite, equiparando-se a países como Estados Unidos e Canadá. Até 2011, cerca de 67% da população tinha acesso à internet e 137.2% possuíam assinaturas de telefones celulares. O tango, símbolo musical da Argentina, teve sua era de ouro entre 1930 e meados dos anos 1950, influenciada pelo jazz nos Estados Unidos. A Astor Piazzolla inovou o gênero em 1955, popularizando o novo tango. Atualmente, o tango, em constante evolução, é global com grupos como tangueto e bajofondo. O rock argentino, surgido na década de 1960, destaca-se como a forma mais bem-sucedida do rock em espanhol, com bandas como Soda Stereo e compositores como Charlie Garcia. Buenos Aires abriga o renomado Teatro Colón, representando a música clássica europeia com artistas como Marta Argeriche. O folclore argentino, surgido nos anos 1930, influenciou a música latino-americana. O estilo Nueva Cancion, durante a Era de Perón, expressou objeções políticas e continua a impactar a cena musical da região. Os argentinos apreciam pratos europeus como massas e salsichas, e também criações indígenas como empanadas, humita e mate. O país destaca-se pelo maior consumo mundial de carne vermelha, especialmente no tradicional asado, preparado com diversas carnes. Sobremesas comuns incluem facturas, bolos recheados com doce de leite, alfajores e sopaipilas. O vinho argentino, renomado globalmente, apresenta variedades como Malbec, Torrontéis, Cabernes Salvignol, Cira e Chardonnay. O esporte nacional argentino é o pato, jogado a cavalo. Mas o futebol domina com três Copas do Mundo FIFA, duas medalhas olímpicas e 15 Copas América. A Associação de Futebol Argentino, fundada em 1893, organiza o Campeonato Argentino de Futebol com 28 equipes vitoriosas, incluindo o River Plate e Boca Juniors. O futsal e o futebol de praia crescem em popularidade, enquanto o basquetebol destaca-se com a única coroa quíntupla na zona FIBA Américas. No boxe, a Argentina produziu campeões notáveis como Carlos Monzon, Pascoal Pérez e Nicolino Loche. O rugby tem Los Pumas, com destaque na Copa do Mundo de 2007. Guilhermo Villas e Gabriela Sabatini brilham no tênis, enquanto o polo argentino reina com Adolfo Cambiaso. Historicamente, Juan Manuel Fangio é o lendário campeão de Fórmula 1. Feriados na Argentina incluem Ano Novo, Dia de Reis, Sexta-feira Santa, Dia Nacional da Memória, Dia do Veterano de Guerra, Dia Internacional do Trabalho, Revolução de Maio, Dia da Bandeira, Dia da Independência, Morte de São Martim, Morte de Sarmiento, Dia do Respeito à Diversidade Cultural, Dia da Soberania, Imaculada Conceição e Natal. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário para compartilhar a sua opinião, dar um like se curtiu, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhar este vídeo com amigos que também possam gostar. O seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Muito obrigado!